Um granfino num carro de luxo, parou em frente de um restaurante Faz pavor de trocar meu cruzeiro, afobado ele disse para o negociante Me desculpe que eu não tenho troco, mas aí tem freguês importante O granfino foi de mesa em mesa e por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava almoçando num traje esquisito, num tipo de andante Sem dizer que o tal meu cruzeiro ali era dinheiro pra aqueles viajantes Negociante falou pro granfino, esse preto eu já vi tem trocado O granfino sorriu com desprezo, o senhor não tá vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda amarrotada e um jeito de muito acanhado Se esse cara for alguém na vida, então eu serei presidente do estado Desse mato aí não sai coelho e para o senhor fico muito obrigado Perguntar se esse preto tem troco é deixar o caboclo muito envergonhado Nisso o preto que ouviu a conversa, chamou o moço com modo educado Arrancou da goiá com pacote com mais de umas cem folga e abóbora embolado Uma a uma jogou sobre a mesa, me desculpe não lhe ter trocado O granfino sorriu amarelo, na certa o senhor deve ser deputado Pela cor vermelha dessas notas parece dinheiro que estava enterrado Diz-se o preto não regalhe o olho, é apenas um rastolho do que eu tenho empatado Essas notas vermelhas de terra, é de terra pura maçapé Foi aonde eu plantei há sete anos, duzentos e oitenta mil pés de cafés Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé Vão sentando, montado, nos cobre, nunca falta amigo e algumas mulher É com elas que nós importamos os tais Cadillac, Ford e Chevrolet Pra depois os mocinhos granfino andar cinzibino que nem coronera O granfino pediu mil desculpas, rematou meio desenchavido Gostaria de arrisgar a sorte, onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil, respondeu o preto, se na enxada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro e o seu futuro estará garantido Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido